Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor. Nós vamos, nesse momento, falarmos a palavra do Senhor, mas antes eu queria externar a minha alegria de estar aqui, mais uma vez no Ministério de Guarai, nessa região que é a primeira vez, já estivemos ali em água, águas claras, eu confundo com água rasa, né? Águas claras, águas claras, né? E Deus tenha abençoado, nós temos a mesma origem ministerial dessa igreja, o antigo pastor-presidente de Adorme no Senhor, foi um ícone das Assembleias de Deus no Brasil, e agora viemos à Brasília para uma convenção que começa amanhã, mas quinta e sexta tem as plenárias, e antecipei um pouquinho a viagem para estar com os irmãos, atendendo o convite, e agradecendo a Deus pela vida do pastor Roberval, que nos confia o microfone, e também ao Cláudio e ao Mão Carlos, pela interlocução desse trabalho, a família do Mão Carlos também, sua mãe, digna esposa e filha, que tem nos recebido com toda a hospitalidade. Quando os irmãos me falaram que era uma cruzada evangelística, eu também me alegrei, porque hoje o povo gosta de fazer culto mais para a crente, e eu também gosto de culto para a crente, mas como é bom, quando nós vemos uma igreja preocupada com as almas, ainda que aqui só tenha uma alma, e essa alma aceita em Jesus, eu quero dizer que só essa alma faz um reboliço no céu, que disse Jesus, que a festa nos céus, os anjos fazem festa nos céus, quando um pecador se arrepende da terra, quem pode dizer amém por isso? Então, tudo que for em prol da pregação do Evangelho, vale a pena. Amados, sem perca de tempo, nós vamos abrir a Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o Evangelista, o apóstolo João, capítulo 10, e versículo de número 7 em diante. Trago um abraço da Igreja Assembleia de Deus Betânia, em Piracicava, minha esposa Suzana, e toda a minha família, os irmãos, aqui em Brasília. João 10, 7 a 11, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o Evangelista, capítulo 10, versículo 7 a 11, quando os pães dizem amém, diz assim, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas, todos que vieram antes de mim, são ladrões, e salteadores, mas as ovelhas, não os ouviram, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar, e a destruir, eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor, dá vida pelas suas ovelhas, aleluia. Tome assento, por gentileza. Só a leitura bíblica, já faz o nosso coração ferver. Porque quando lemos a Bíblia, não temos, não estamos lendo uma grafia qualquer, não estamos lendo uma história, infantil, e não estamos falando, de uma filosofia utópica, não. Quando lemos a Bíblia, salta os nossos olhos, e ferve o nosso coração, porque ela é, a bendita, a gloriosa, a inerrante, a infalível, a poderosa, a renovadora, e a transformadora, a palavra de Deus. Quantos creem assim, podem dizer amém? Aleluia. O texto que ora, lemos, é uma resposta de Jesus Cristo, aos fariseus, aos saduceus, aos judaizantes, aos religiosos, que pela, pelo seu tradicionalismo, e religiosidade morta, estava matando a fé do povo. O capítulo 10, de João, é uma continuidade, do capítulo 9, onde Jesus Cristo, dá uma resposta, aos religiosos, da época, que tinham expulsado, o ex-cego, de nascença, porque agora, receberam o milagre, das mãos de Jesus. Lá no capítulo 9, Jesus encontra, um homem, cego de nascença, e os seus discípulos, lhe perguntam, mestre, quem pecou? Este pegou, os seus pais, pecaram, para que ele nascesse assim, porque, era um, era uma, um conhecimento, cultural, Jesus, olha para os seus discípulos, e diz, nem ele pecou, nem tampouco, seus pais, mas, ele nasceu assim, para que através, da sua vida, se manifestasse, o poder, e a glória do pai, aleluia, Jesus, então, quebra alguns paradigmas, cospe no chão, faz o lodo, e unta nos olhos, aquele cego, e ao invés, de dar uma palavra, como deu ao cego, Bartimeu, dizendo, veja tua fé, te salvou, Jesus, não dá uma palavra, de cura, Jesus, dá uma, ordem, para ser obedecido, e diz, vai, até o tanque de Siloé, porque lá, você vai se lavar, e quando você se lavar, você volta enxergando, sabe o que aquele cego fez? aquele cego fez, aquilo que eu e você, tem que fazer, quando Deus nos dá uma ordem, pelo seu Espírito Santo, e pela sua palavra, aquele cego, obedece, diz a palavra de Deus, que ele vai, e se lava, e imediatamente, ele, enxerga, mas no retorno, ele começa, a contar isso, as pessoas, e lá vem, os religiosos, matar a fé, daquele homem, dizendo, olha, realmente, você era cego? ele diz, eu era cego, mas eu encontrei, um homem chamado Jesus, que untou o lodo, dos meus olhos, e me disse, vai ao tanque de Siloé, que você vai enxergar, e eu fui, me lavei, e hoje, eu estou enxergando, aleluias, tem muita gente cega, por aí, tem gente, que até vem na igreja, e pega um lodinho espiritual, mas essa noite, além do lodinho espiritual, no seu olho, se lave, porque aqui é o tanque de Siloé, para você sair, vendo a glória de Deus, na sua vida, na sua família, e a vontade de Deus, já revelada ao seu viver, a cada dia, aleluia, aqueles homens, não se deram por satisfeitos, fala com o pai daquele cego, e diz, o teu filho era cego mesmo, ele diz, meu filho era cego, e ele está enxergando, mas como é, que o seu filho, pode estar enxergando, porque o homem, que ele disse, que o curou, é cheio de demônios, e começaram a acusar Jesus, e o pai daquele homem, diz, eu não quero saber a história, daquele homem, e não me pergunte nada, sobre o meu filho, porque o meu filho, já é homem, é maior de idade, vai e volta, perguntar para ele, e volta a perguntar para o cego, e o cego, então agora, de ex-cego, de um simples homem, ele começa a ser agora, um teólogo, um historiador, e ele começa a defender Jesus, talvez um dos homens, que mais defendeu Jesus, no novo testamento, foi esse cego, agora, ex-cego já, e os fariseus, continuam, perguntando para eles, realmente, foi Jesus, quem te curou? e ele disse, foi, mas não sabe, que esse homem cura no sábado, que esse homem, não respeita a tradição, dos anciões, e não observa a lei de Moisés, esse homem é cheio de demônios, aquele ex-cego disse, olha, em Israel, nunca se ouviu falar, de alguém, que tivesse o poder, de abrir os olhos, de um cego de nascência, aquele ex-cego, estava dizendo, aleluias, que na história de Israel, já tinha, registrada a história, de ressurreição, de mortos, de cura, de leprosos, como na mão, de ressurreição, de mortos, por exemplo, como se deu com Elia, e com Eliseu, mas, ninguém, no Velho Testamento, tinha aberto, os olhos, de um cego de nascência, e aquele homem, então, aqueles homens, então, começam a combater, aquele ex-cego, ele disse, esse homem tem demônio, eu não sei, a única coisa, que eu sei, é, que antes dele, eu era cego, e depois dele, agora, eu estou enxergando, aleluias, nós temos urgência, de falar de Jesus, mas as pessoas, estão dificultando, o evangelho, que é tão simples, quando você, for pregar o evangelho, meu irmão, quando você, for pregar o evangelho, minha irmã, você não precisa dizer, quantos metros, tinha a arca, na seu comprimento, largura, e estatura, nem quantos animais, não é, pois dentro da arca, nem quantos, quantos litros, tinha o rio Jordão, e o mar vermelho, que foi aberto, por Deus, através de Moisés, quando você, for pregar o evangelho, só diga, para o pecador, que Jesus lhe ama, e que antes Jesus, a sua vida era uma, e depois de Jesus, a sua vida é outra, quem pode testemunhar, essa verdade, levante a mão, diga bem, aleluia, o evangelho, é simples, e agora, expulsam então, aquele homem da sinagoga, e quando aquele homem, contra Jesus, expulso da sinagoga, Jesus disse, olha, agora você vai, fica firme, a tua fé te salvou, vai, e não peques mais, para que não lhe suceda coisas piores, e quando aquele homem, então é expulso da sinagoga, Jesus, na continuidade, começa dizendo, eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim, entrará, salvar-se-á, entrará, sairá, e achará pastagem, aleluias, Jesus está querendo dizer, que os anciões, expulsam da sinagoga, os fariseus, expulsaram da sinagoga, mas Jesus, não expulsa ninguém, disse Jesus, todo aquele, que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora, quando acusaram Jesus, de entrar na casa de Zaqueu, Jesus disse assim, o filho do homem, veio para buscar, e salvar, o que se havia perdido, aleluia, e agora Jesus então, faz o discurso do pastor, e no discurso do pastor, Jesus identifica, o seu povo como ovelhas, primeiro, quando Jesus diz, essa palavra, no versículo 10, que vamos pegar, como tema, dessa mensagem, que é Jesus, vida abundante, para você, diga para quem está ao seu lado, Jesus, é vida abundante, para você, mas antes de Jesus Cristo, falar sobre vida abundante, Jesus deixou, essa palavra, dizendo que antes dele, todos que vieram, foi ladrões e salteadores, Jesus disse, quem veio antes de mim, é ladrão e salteador, quem sabe você, depois de servir a Deus, por tantos anos, nem se lembra mais, o que o inimigo fez com a sua vida, antes de Jesus, era tudo ladrão e salteador, religião não salvou, idolatria não salvou, macumbaria não salvou, espiritismo não salvou, filosofia não salvou, e a religião não salvou, mas quando Jesus chegou, Jesus salvou, Jesus transformou, Jesus limpou, Jesus purificou, aleluia, transformou, deu um novo coração, pôs o Espírito Santo, curou as enfermidades, aleluia, e o nome do Senhor, seja glorificado, engrandecido, na vida da igreja, aleluia, e prossegue Jesus dizendo, o ladrão, não vem senão a roubar, matar e destruir, quando Jesus Cristo fala do ladrão, Jesus está falando, de uma guerra, de uma batalha, espiritual, Jesus está dizendo, que no mundo espiritual, existe um opositor, uma das artimanhas, do diabo, nos dias de hoje, é colocar na cabeça, do ser humano, que ele não existe, que esse negócio, de inferno, que esse negócio, de inimigo, que esse negócio, de demônios, de batalha espiritual, de mundo espiritual, isso é coisa, da cabeça de crente, aliás, tem alguns crentes, estão achando, que o inimigo, não é nem, nem tão ruim assim, mas se é uma coisa, que o inimigo é, meu irmão, é cruel, a crueldade, é a marca, registrada, de satanás, por isso, Jesus Cristo disse, ele veio para roubar, matar, e destruir, porque ele é cruel, o inimigo, quando ele não faz terrorismo, para medo não está, ele quer passar, desapercebido, dá a impressão, que tudo é normal, aquela luta, que você já enxergava, como a artimanha do inimigo, já expulsava, em nome de Jesus, hoje não é tão assim, vamos procurar o advogado, vamos procurar o psicólogo, vamos procurar o médico, e tudo isso devemos procurar, porque Deus deixou isso para nós, mas quem sabe, se antes de procurar o advogado, nós orássemos, Jesus não poderia entrar, com providência, e resolver a situação, aleluia, quem sabe, antes de procurar o psicólogo, se nós perdíssemos a Deus, o Senhor não curaria as feridas interiores, mas essa noite, que a igreja seja alertada, e quem sabe, os caros ouvintes, a palavra de Deus, também estejam apercebidos, que existe uma batalha espiritual, existe uma guerra espiritual, o ladrão, não vem disso Jesus, se não a roubar, matar e destruir, pastor, se o ladrão é o diabo, o que é que ele veio roubar, em primeiro lugar, o inimigo veio roubar a paz, primeiro a Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz, vigiai pois, pois o diabo, vosso adversário, está bramando ao vosso redor, como um leão, buscando a quem possa tragar, mas ele não é o leão, ele brama como um leão, porque o leão da tribo de Judá, é aquele que te salvou, que te remiu, que te chamou, e que te protege, que é dia e de noite, é o guarda de Israel, que não tosqueneja, é o guarda de Israel, que não dorme, eu posso dormir, você pode dormir, mas o guarda de Israel, guarda a nossa vida, para a glória do Pai, que está no céu, aleluia, o inimigo veio roubar a paz, por que roubar a paz, pastor Jessé, porque a paz, é o princípio da felicidade, diga isso para quem está ao seu lado, a paz, é o princípio, da felicidade, você já viu alguém feliz, sem paz? Não, eu já vi alguém, rico sem paz, poderoso sem paz, famoso sem paz, intelectual, estudioso, estudado sem paz, mas eu nunca vi alguém feliz, que não tivesse paz, porque a paz, ela é o princípio da felicidade, por isso que, a primeira coisa que o inimigo quer fazer a vida do ser humano, é tirar a paz, para trazer perturbação, mas Jesus Cristo, ele veio para resolver esse problema, o profeta Isaías, oito séculos antes, o mestre se manifestar na Galileia, ele já profetizava, capítulo 9, versículo 6, dizendo, porque o menino nos asceu, e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, é príncipe da paz, aleluias, a paz que o inimigo rouba a humanidade, nós, encontramos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aleluias, o próprio Jesus Cristo, a olhar aos seus discípulos, em João 14, 27, vendo que os discípulos, estavam tristes, porque ele falava da sua partida, disse Jesus, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, por isso não tema, e nem vos atemorize, aleluias, a paz que Jesus Cristo dá ao homem, não é uma paz passageira, não é uma paz mentirosa, não é uma paz fabricada, porque não é uma paz, que é produzida na terra, mas é uma paz que vem do céu, pelo poder do Espírito Santo, em nossos corações, aleluias, mas o que acontece hoje, é que o ser humano, ele quer produzir paz, ele produz momentos de paz, pode produzir um dia de paz, uma noite de paz, mas paz verdadeira, só encontra em Jesus Cristo, paz verdadeira, só tem, quem tem Jesus, e quem tem Jesus, essa noite, levante a mão e adore o nome do Senhor, aleluia, oh, aleluia, talvez você, que não tem conhecimento da palavra de Deus, diz, pastor, porque é, que só quem tem Jesus, tem a paz verdadeira, porque quem tira a paz verdadeira do homem, é o pecado, o pecado afasta o homem de Deus, cria uma barreira de separação, e com isso, a paz, vai embora, mas Romanos capítulo 5, versículo 1, tem uma expressão paulina, que ferra o meu coração, quando diz Paulo, o apóstolo dos gentios, sendo pois justificados, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, aleluia, amados, o princípio da paz, está aí, sendo pois justificados, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro, paz com Deus, vertical, depois, paz consigo mesmo, e depois, paz com os outros, porquê tantas guerras nas famílias, porquê tantas guerras nos casamentos, porquê tantas guerras entre os amigos, porquê tantas guerras entre as ações, agora estamos vendo, a Coreia do Norte, ameaçando, uma guerra nuclear, na região, do Leste, da Ásia, e do Leste Europeu, porquê pastor, falta de paz, o homem, só tem paz, quando tem Jesus, primeiro, paz, no sentido vertical, entre Deus e eu, e eu e Deus, depois, paz comigo mesmo, e em terceiro lugar, paz com o meu semelhante, quem sabe, você entrou com essa noite, como diz, num pé de guerra na sua casa, um pé de guerra no casamento, no trabalho, mas a partir dessa noite, você vai entender, que em Jesus, é possível, ter uma vida de paz, mesmo lutando, aleluia, mesmo sofrendo, aleluia, muitas vezes, passando por problemas, ou por dificuldades, mas a paz que Jesus Cristo dá, não é a paz circunstancial, essa paz que eu tenho na minha vida, ela não depende da minha conta bancária, ela não depende do tipo do carro que eu tenho, ou se eu moro na casa própria, eu pago aluguel, não depende disso, porque é uma paz espiritual, que o Espírito Santo, produz em meu coração, aí comunicando a vontade de Deus, pela sua palavra, para que o nome do Senhor, seja glorificado na nossa vida, aleluia, paz com Deus, paz consigo mesmo, e paz com os outros, quando você vê, alguém, sem paz, ofereça a Jesus, no seu lar, na família, nos vizinhos, nos parentes, na empresa, no colégio, na faculdade, quando você vê alguém, sem paz, ofereça a Jesus, porque se a igreja tem Jesus, a igreja tem paz, se a igreja tem paz, a igreja tem Jesus, e se Jesus é a coisa boa, na sua vida, ofereça para outras pessoas, você vai ver o que Deus fará, no ambiente que você está vivendo, o Senhor pode transformar, porque o Espírito de Deus, é o Espírito de paz, para a glória do Senhor, aleluia, segundo lugar, o inimigo veio primeiro, para roubar, depois para matar, o que ele veio, passou a Jessé, o Senhor vai falar, só que o inimigo veio fazer, não meu irmão, daqui a pouco, você vai ver o que Jesus faz, alabashorekazerimadai, primeiro rouba a paz, segundo mata a esperança, tanta gente desesperada, nunca se ouviu falar, tanto em suicídio, as pessoas estão tirando, a própria vida, pessoas famosas, morrendo de overdose, como foi em 2012, talvez nos anos que mais, pessoas famosas, morreram de overdose, porquê pastor? porque o inimigo, está matando a esperança, o ser humano, está vivendo, sem esperança, quem vive sem esperança, não olha para o futuro, sabe porquê, que a igreja, olha para o futuro? porque a esperança, da igreja, está no arrebatamento, quando Jesus Cristo, voltar, buscar a igreja, para que para sempre, estejamos com Ele, em toda a eternidade, aleluias, mas o inimigo, está matando a esperança, levando o ser humano, ao desespero, e o ser humano, desesperado, é capaz de qualquer coisa, o ser humano, desesperado, ele é capaz, de matar, roubar, tirar a vida, fazer atrocidades, que às vezes, ninguém imaginaria, mas o ser humano, sem esperança, quando ele perde, a perspectiva do futuro, ele é capaz, de fazer atrocidades, mas em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, e diante, tem uma palavra, que o profeta, do choro, e das lágrimas, traz para a nossa vida, nos dias de hoje, quando ele diz, orando a Deus, Senhor, faz-me lembrar, daquilo que me traz esperança, eu quero me recordar, daquilo que me traz esperança, porque as misericórdias do Senhor, são as causas, de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, não tem fim, nova ação a cada manhã, e grande é a sua fidelidade, bom, é ter esperança, e aguardar em silêncio, a salvação que vem do Senhor, aleluia, quem tem esperança, no momento da dificuldade, da luta, ele se silencia, e aguarda, a salvação que vem do Senhor, quantos podem dizer amém, por isso, aleluia, 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 quantas vezes, passando por lutas, por dificuldades, meu irmão, minha irmã, nós muitas vezes, mesmo crentes, somos tentados ao desespero, somos tentados à angústia, muitas vezes, nosso coração está desmaiando de terror, a nossa alma está dilacerada, pelas decepções, e pelas agruras dessa vida, mas esta noite, eu trago uma palavra de Deus, para o seu coração, você que veio a este lugar, e diz, Deus fala comigo, porque eu não aguento mais, essa situação na minha casa, eu não aguento mais, essa situação na minha vida, a palavra do Senhor, para você, é esta, bom, é ter esperança, e aguardar em silêncio, a salvação, que vem do Senhor, aleluia, Romano 5,5 diz, a esperança, não traz confusão, porquanto o amor de Deus, está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi dado, aleluia, quem tem o Espírito Santo, aqui levante a mão, e glorifique o nome do Senhor, quem tem o Espírito Santo, tem esperança, e quem tem esperança, não entra em confusão, aleluia, meu irmão, eu não entro em polêmica não, eu não entro em confusão não, esses dias, como eu escrevo às vezes, nos blogs, escrevo devocionais na internet, me cutucar, dizendo, pastor, o Senhor não vai entrar nessa guerra aí, que está acontecendo no Brasil, ele disse, eu não, eu estou cheio de esperança, eu vou entrar em contenda dos outros, meu irmão, eu não falei nada, eu não defendi nada, eu não acusei nada, eu estou esperando Jesus, voltar a buscar a igreja, porque os sinais estão apontando, que daqui a pouco, os céus vão se abrir, e o noivo vai descer, e vai arrebatar a sua noiva, para sempre, confusão, o mundo político está em confusão, o mundo religioso está em confusão, o mundo econômico está em crise, em confusão, mas a igreja não está em crise, não está em confusão, a igreja está em paz, e a igreja está cheia de esperança, meu irmão, você tem paz no seu coração, minha irmã, você tem paz no seu coração, pastor, mas tem dia, que eu estou numa luta, disse Jesus, João 16, 33, digo-vos isso, para que tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, quando você pode glorificar, nessa noite, aleluia, e se ele venceu, você vence, se ele triunfou, você triunfa, se ele conseguiu, você consegue, sabe porquê? Porque nós não estamos em nós, nós estamos nele, só quem está em Jesus, glorifica o seu nome, essa noite, aleluia, por isso que Paulo, ao cantar o hino da vitória, ele foi infático ao dizer, Romanos 8, 31, que diremos pois dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes entregou por nós, não nos dará com ele também todas as coisas? Quem tentará a acusação com os escoridos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Se é Cristo quem morreu por nós, e assentou-se à destra do Pai, quem nos separará do amor de Deus? A fome? A peste? A angústia? A espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, porque também fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, aleluia, porque eu estou certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem outra criatura, nem o passado, nem o presente, nem o por vir, nem a altura, nem a largura, e nem a profundidade, nada, 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 poderá separarmos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia, nada, pode separar você do amor de Deus, nem a morte, nem o desemprego, nem a decepção, nem a frustração, nem a angústia, nada, pode nos separar, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia, o inimigo rouba a paz, mata a esperança, e depois ele sai destruindo, destruindo vidas, amizades, relacionamentos, ministérios, famílias, casamentos, mas o apóstolo João, nas suas epístolas, ele deixou definido, uma frase, quando disse, para isto, se manifestou o Filho de Deus, para destruir, as obras do diabo, quantos creem que Jesus Cristo fez isso, levanta a mão e diga amém, ele pode roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo falou assim, eu vim, para que tenham vida, e tenham vida com abundância, aleluia, quando Jesus Cristo disse assim, eu vim, para mim, nesse versículo, é as duas palavras, mais poderosas, pastor Roberval, quando Jesus disse, que o ladrão que é o diabo, não vem, senão roubar, matar e destruir, Jesus estava fazendo, só um alerta, quando Jesus Cristo falou, da vida abundante, também é consequência, mas a palavra, que é uma dinamita espiritual, em João 10, 10, são essas duas, disse Jesus, eu vim, porque ele veio, eu estou aqui, porque ele veio, ele morreu, porque ele veio, ele ressuscitou, porque ele veio, ele me salvou, porque ele veio, está desce do Pai, intercede por mim, porque ele veio, ele pode te curar, porque ele veio, ele pode passar com o Espírito Santo, porque ele veio, ele pode libertar você, porque ele veio, ele transforma, porque ele veio, ele renova, porque ele veio, ele fortalece, porque ele veio, ele levanta, quantos creem que Jesus Cristo veio, levantem a mão e adore o Senhor, essa noite, aleluia, aleluia, eu vim, disse Jesus, e para você, essa palavra rema, para você, é uma palavra profética, essa noite, disse Deus, eu estou precisando, de uma palavra, disse Jesus, agora é para você, essa noite, eu estou aqui, meu filho, eu estou aqui, minha filha, eu vim, por tua causa, ele está aqui, essa noite, pelo poder do seu Espírito Santo, da sua palavra, falando ao seu coração, porque ele veio, esse problema, que você está vivendo, não vai te matar, porque ele vai entrar, com providência, nessa causa, vai te dar vitória, o seu nome, será glorificado, e servirá, como experiência, e fortalecimento, da sua fé, e nesse púlpito, você vai testemunhar, dessa palavra, essa noite, a igreja, vai se alegrar, e o nome do Pai, será glorificado, aleluia, quando Jesus Cristo, disse assim, eu vim, presta atenção aqui, talvez você não goste, dessa parte, mas eu tenho que falar, Jesus Cristo, quando ele disse assim, obreiros, eu vim, Jesus Cristo, ele definiu, o propósito dele, tem gente, pregando o Evangelho, com o propósito, de Jesus, errado, com o propósito, indefinido, com o propósito, equivocado, ou com o propósito, fabricado, Jesus disse assim, eu vim, para que tenham vida, e a tenham com abundância, Jesus Cristo, não falou assim, eu vim, para você ter um carro melhor, ele não disse, eu vim, para você sair aí, comprando iate, parco, você, andar de avião, ou ter, uma mente cristã, que pode gerar, a megalomania, mania de grandeza, mania que Deus, está na sua vida, só se você, possuir, tudo aquilo, que alguém na sua família, já possui, Jesus Cristo, não disse, eu vim, para dar emprego, ainda que ele abra a porta, ele não disse assim, eu vim, para arrumar casamento, ainda que ele prepare casamento, ele não disse assim, eu vim, para tornar alguém rico, ainda que a riqueza, seja um dom de Deus, Jesus Cristo, ele define, o propósito, da sua vinda, na terra, e da sua encarnação, entre os homens, disse Jesus, eu vim, para que tenham vida, mas a tenham, com abundância, aleluia, quantos creem assim, glorificam o nome do Senhor, essa noite, aleluia, eu vim, para que tenham vida, e a tenham, com abundância, aleluia, eu quero, ao finalizar, essa mensagem, abrir aqui, um parêntese, e explicar, o que é, essa vida abundante, que Jesus Cristo, tanto prometeu, falando, da definição, do seu propósito, na face da terra, primeiro lugar, a vida abundante, de Jesus, significa sim, vida abundante, fisicamente, emocionalmente, claro, Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5, quando falaram, a respeito, do sacrifício, e morte de Jesus, o profeta messiânico, já profetizava, dizendo, verdadeiramente, ele tomou, sobre si, as nossas dores, levou, sobre si, as nossas enfermidades, e as nossas dores, levou, sobre si, e nós o reputávamos, por aflito, ferido de Deus, e oprimido, mas ele foi, ferido, pelas nossas transgressões, morrido, pelas nossas iniquidades, o castigo, que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, aleluias, o apóstolo João, quando ele fala, na terceira carta, a Gaio, o amado presbítero, ele, deixa um desejo, dizendo, amado, eu desejo, que tudo lhe vá bem, e que tenha saúde, como vai bem a tua alma, amados, a vida abundante, em Jesus Cristo, ela com certeza, atinge, todas as áreas, da nossa vida, ela atinge, a área financeira, ela atinge, a família, ela atinge, o casamento, ela atinge, os filhos, mas não podemos esquecer, que o propósito, da vinda de Jesus, é arrancar, homens, perdidos, na terra, depois, de transformados, e colocá-los no céu, quem quer ir para o céu, levanta a mão aí, a bom, que tem igreja, que se fizesse, não pastor, não queremos não, ministra uma palavra de bênção aí, porque eu quero ser mais rico na terra, ou de pastor, eu nem casei ainda pastor, espere eu casar, para Jesus voltar, não, Deus pode te abençoar, de grande maneira, na terra, mas o propósito dele, continua sendo, de arrancar daqui, e te levar para o céu, por toda a eternidade, aleluia, segundo lugar, essa vida abundante de Jesus, além de física e emocional, também a vida abundante espiritual, quando Jesus Cristo, foi a festa em Jerusalém, diz a palavra de Deus, que ele, no último dia da festa, último dia, olha o povo, já estava cansado, era tanto sacrifícios, era a festa da Páscoa, era muitos sacrifícios, todo o ritual mosaico, e da lei, já tinha sido cumprido, mas o povo, continuava cansado, cansado da religiosidade, cansado da transições mortas, Jesus se coloca em pé, e diz, se alguém tem sede, vem a mim e beba, quem crê em mim, quando me diz as escrituras, rios e água viva, fluirão do seu ventre, aleluia, a vida de Jesus, que ele quer nos dar, é uma vida abundante, espiritualmente, aleluia, eu continuo crendo, irmãos, que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, sabe, eu acredito, Jesus batiza com o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, e não precisa mega vigilião não, lá em São Paulo, aqui não tem, aqui em Brasília não tem, mas lá em São Paulo, começaram com vigília, estava bom, que vigília você ora, depois começaram a colocar agora, super vigília, aí começaram a tirar oração, e colocar mais cântico, aí super vigília não deu, colocaram hiper vigília, aí tiraram mais oração, e colocaram mais cântico ainda, depois de hiper vigília, colocaram agora mega vigília, esses dias eu vi agora, mega vigilião, aí falei para o irmão, espia lá o que é lá, passou aí, canta, 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 tem batido com o Espírito Santo? Não, o que tem lá, pastor, é um profetista aqui, outro vai para lá, outro vai para cá, ninguém entende nada, vamos ficar com o cu de terça-feira mesmo, vamos orar na igreja terça-feira, tem um irmão que vai para o monte, vai para o monte também, ora lá, não tem problema não, nós vamos orar aqui, na consagração na igreja, o culto das casas, que os irmãos fazem o culto das casas, sabe porquê meu irmão? Aleluias, porque eu vi Jesus manifestar o seu poder, aleluia, ao abrir o culto, o hino 243 da harpa, crente já sendo batizado com o Espírito Santo e com o fogo, porque Jesus quer dar vida abundante para a igreja, aleluias, batiza, vida abundante é vida espiritual, a igreja não pode viver uma vida amigual, endêmica, não, uma vida, que talvez o conforto, dessa pós-modernidade, o conforto e a correria, está tirando, parece que a vida de Deus e nós, mas eu glorifico a igreja que está aqui essa noite, se você veio aqui, é porque a vida de Deus, está dentro de você, glorifique a Deus por isso, aleluia, porque quem não tem a vida de Deus, não vem nem na igreja mais, quem não tem a vida de Deus, não sente falta da igreja, mas quem tem a vida de Deus, pelo Espírito Santo, se ficar um domingo e você vem na igreja, meu Deus, está faltando alguma coisa, a semana foi incompleta, eu trabalhei demais, não pude ir para a igreja, aconteceu um problema, não pude estar na casa do Senhor, mas você está aqui, você tem vida espiritual, porque a vida de Deus, foi gerada em você, pela presença, e pelo poder do Espírito Santo, quantos podem dizer amém, aleluias, essa vida abundante, é vida física e emocional, é vida espiritual, e por fim a vida eterna, Jesus, ele chega perto do poço de Jacó, e Jesus vai lá conversar com uma mulher, presta atenção, já estou terminando a mensagem, Jesus vai conversar com uma mulher, primeiro, Jesus quebra alguns paradigmas e tabus, um judeu, conversando com a samaritana, já era terrível, um homem, conversando com uma mulher, sós, no poço de Jacó, terceiro, o santo, conversando com a pecadora, mas quando Jesus, quer fazer algo, ele faz, ele não escolhe posição social, ele não escolhe o tipo de pecado, que a pessoa está cometendo, quando Jesus quer transformar, ele transforma, por isso você tem alguém na sua família, diz pastor, na minha família, tem alguém que não tem jeito, tem meu irmão, com Jesus sempre tem jeito, confia no Senhor, continue orando, porque o tempo de Deus vai chegar, e quando entra com providência, essa pessoa vai beber da água espiritual, que ele vai dar, e você vai ver essa pessoa, sendo uma bênção, na presença do Senhor, quantos creem assim, aleluia, quem sabe, você meu amigo, minha amiga, que está aqui essa noite, não tem Jesus na sua vida, não aceitou Cristo, como seu único e suficiente Senhor e Salvador, da sua vida, da sua alma, está como essa mulher, ela tinha religião, conhecia a Bíblia, mas estava com muita sede, e a sede dela é espiritual, diz Jesus, me dá água, a mulher olha para Jesus e diz, como você, como tu, sendo judeu, me pede água, sendo uma mulher samaritana, Jesus, já interrompe aquela mulher, e diz, olha, olha mulher, se tu conhecesse o dom de Deus, e soubesse quem te pede água, tu lhe pedirias água, e ele lhe daria água, viva, e a mulher olhou para Jesus, e disse, mas como você pode tirar água daqui, esse poço bebeu dele, o nosso pai Jacó, o seu gado, os seus filhos, e a sua família, você não tem balde, não tem corda, disse Jesus, quem beber dessa água, a mulher tem sede, mas aquele que beber da água, que eu lhe der, nunca mais terá sede, a igreja de Jesus, não precede outra fonte, a não ser a palavra de Deus, a igreja de Jesus, não precede outra fonte, a não ser a palavra de Deus, porque nós não estamos com sede de nada, se estamos com sede, é dessa palavra cada vez mais, a palavra, e nada mais, do que a palavra, quantos podem dizer amém, aleluias, se alguém beber da água, que eu lhe der, nunca mais terá sede, e disse a mulher, Senhor, eu quero dessa água, mas ela estava pensando, que era material, é, ela estava pensando, que a água, ela não ia voltar mais do poço, disse Jesus, vai buscar teu marido, ela disse, Jesus, e os caras falaram, mesmo baixinho, Jesus, não tenho marido, ela falou alto, Jesus disse para ela, dissesse bem, tivesse cinco, mas o que você tem agora, nem teu marido é, Jesus não condenou ela, Jesus não julgou ela, Jesus não sentenciou ela, Jesus só esclareceu para ela, que ela está falando a verdade, e quem fala a verdade, diante de Jesus, já alcança a vitória, essa é a noite da vitória, na sua vida, disse Jesus, eu vim para que tenham vida, e a tenham com a abundância, quando diz amém, aleluia, quando aquela mulher, começa a falar com Jesus, vocês conhecem o desfecho da história, aquela mulher, se torna uma missionária, na mesma hora, ela ganha uma cidade, para Jesus, quando os discípulos voltaram, encontraram o alvoroço, porque aquela mulher, de uma prostituta, passou a ser uma missionária, porque bebeu da água espiritual, que só Jesus, pode dar a humanidade, para a glória do Pai, aleluia, eu vim, para que tenham vida, e a tenham com a abundância, nessa hora, que a igreja do Senhor, Jesus, pelo poder da palavra, e do Espírito Santo, possa ter a consciência, de que nós temos a vida de Deus, dentro de nós, Jesus disse, que o ladrão está aí, roubando, matando e destruindo, mas ele disse, eu vim para que tenham vida, e vida com a abundância, eu te convido, a se colocar em pé, nesse momento, eu quero orar com você, aleluia, na completude, dessa palavra, louvado, e glorificado, é o nome do Senhor, eu vim, para que tenham vida, e a tenham com a abundância, primeiro convite, que eu quero fazer, nessa noite, é se tem alguém aqui, quer entregar sua vida, para Jesus, um senhor, uma senhora, um jovem, ou uma jovem, quer entregar sua vida, para Jesus, ou quer voltar, a casa do Pai, se alguém se afastou, se tem a oportunidade, de vir aqui, receber vida eterna, vida espiritual, pelo poder da palavra, e pelo poder do Espírito Santo, de Deus, a igreja, ora em espírito, agora, se houver alguém aqui, quem sabe, está no meio de uma batalha, de uma guerra, Jesus se chama, essa hora, porque Ele te ama, Jesus não importa, com a condição espiritual, com a condição social, econômica, Ele disse, eu vim, para que tenham vida, e a tenham com a abundância, aonde está a primeira pessoa, para Jesus, Deus está com a sua mão, eu quero orar por você, quem sabe, você veio convidado, por alguém, essa noite, para ouvir a palavra de Deus, diz, pastor, a minha vida está assim, sem paz, sem esperança, sem perspectiva, sem o norte, sem uma direção, enfim, eu estou existindo, mas não estou vivendo, essa noite, Jesus pode mudar, o quadro, da sua história, o quadro, da sua vida, temos alguém, para Jesus, vem a frente, dê um sinal, com a sua mão, eu quero orar por você, um senhor, uma senhora, um jovem, ou uma jovem, para Jesus, enquanto a igreja, por alguns minutos, ore em espírito, se você se afastou, dos caminhos do Senhor, essa noite, quer retornar, a casa do Pai, o Pai, está de braços abertos, para te receber aqui, aleluias, não importa o tempo, que você ficou fora, o importante, é você retornar, essa noite, na presença do Senhor, temos alguém, essa noite, para Jesus, nós estamos esperando, porque entendemos, que é um momento de batalha, esse é um momento de guerra, mas a vitória é nossa, pelo poder do nosso, sangue de Jesus Cristo, aleluias, temos alguém, para Jesus, aleluias, todos aqui, são salvos já, aleluias, todos são salvos, os salvos em Cristo, levante a mão, diga amém, os salvos em Cristo, amém, então, eu quero orar com a igreja, eu quero orar com a igreja, eu não vou chamar ninguém, aqui a frente não, pelo avançar das horas, mas eu queria que você orasse, essa noite, dizendo Senhor, eu estou na tua presença, e eu quero viver, essa vida abundante, em todas as dimensões, da minha vida, eu quero viver, uma vida abundante, fisicamente, emocionalmente, quem sabe, são feridas no seu coração, que estão tirando a sua paz, mas essa noite, Jesus pode curar, essa ferida, que alguém abriu, quem sabe, os lábios, que abriram essa ferida, não são os mesmos, que vão fechar, quem sabe, a mão que feriu, que feriu, não é a mesma, que vai curar, mas não tem problema, quando, quando Pedro, fere aquele soldado, e Jesus cura, eu aprendo uma lição, que as vezes, mesmo dentro da igreja, Pedro fere, mas Jesus, que é a grande pedra, ele cura, quem sabe, o marido fere, mas Jesus cura, quem sabe, a esposa fere, o filho fere, os pais ferem, o patrão fere, o amigo fere, mas Jesus cura, e você pode sair daqui curado, o Senhor, o Senhor pode curar, essas, essa ferida, que está aí, tirando a sua paz, tirando a esperança, de você, meu irmão, minha irmã, que olha para o futuro, e diz, olha, eu estou vivendo, fazendo de conta, não, você vai sair daqui, não fazendo de conta, vai sair daqui, vivendo, a vida, plena, em Cristo Jesus, porque para isso, Jesus te chamou, e te salvou, na face da terra, aleluias, quero orar por você agora, fecha os seus olhos, louvado e glorificado, é o nome do Senhor Jesus Cristo, você vai orar comigo, você vai abrir os seus lábios, e hoje, às vezes, a igreja espera o pastor orar, mas ninguém ora, não, você vai orar também, dizer, Jesus, a minha dor é esta, mas o Senhor pode curar, a minha dor, essa noite, louvado e o nome do Senhor, eterno Deus e nosso Pai, eterno Deus e Pai, santo e justo, maravilhoso e glorioso, é o teu nome, a tua palavra foi pregada, Senhor, e nós cremos no poder, nós cremos a eficácia da tua palavra, Senhor, cura nós o teu povo, quantas vezes feridos, quantas vezes machucados, pelos revés dessa vida, pelas decepções dessa vida, pelo caminhar cristão, que muitas vezes ferem os nossos pés, mas esta noite, entra com providência no lar, entra com providência na família, entra com providência na igreja, entra com providência no ministério, entra com providência nas emoções, é cura, Senhor, porque o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, o Senhor levou sobre si as nossas dores, louvado seja o teu nome, porque isso nos dá esperança, nós não estamos caminhando sozinhos, o Senhor está conosco, o teu Espírito Santo que nos ajuda, o teu Espírito Santo que percebe por nós, assim cura, Senhor, entra nessa causa agora, dá vitória a tua serva, dá vitória ao teu servo, Senhor, para que possamos ter a vida abundante em Cristo Jesus, Pai, nós oramos, e por fé nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e amém, aplauda o Senhor com alegria, porque a alegria do Senhor, é a nossa força, Aleluia.